Muito obrigada. Erika, como foi que tu se machucou assim? É que eu bati quando eu caí da escada, sabe? Pois é, eu já falei pra tomar cuidado. Já falei mais, um milhão de vezes pra ela ter esse cuidado aí. Porque essas correrias dela, daqui a pouco ela tá passando mal aí. Sim, claro. Bom, parece que tá tudo bem. Parece que vocês são uma família muito feliz. E se tudo ocorrer bem, essa será a minha última visita aqui, tá bom? Licença. Olha, você presta atenção, viu? Dessa vez você não se salva. Mas uma estupidez e você vai ver, viu? Aconteceu alguma coisa? Você sabe que pode confiar em mim, tá bom? Sim, sim, está tudo bem. Bom, parece que vocês são uma família muito feliz. Licença. Sim, eu e a minha filha, a gente se dá super bem. Não é minha princesa. Abre essa porta, eu e abre essa porta. Eu falei. Eu falei. Se você cometesse mais um absurdo, você ia ver. Olha o que você fez. Agora eu vou ter que cuidar de vocês duas. 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 O que é isso? 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 O que é isso?